É um mentor. Ele está com o seu pupilo ali desencarnado do lado dele. E, de repente, eles estão na colônia eruana batendo um papo, olhando para o universo. E, de repente, vê um cometa, uma luz, e o pupilo fala, que luz é essa? Que luz é essa? É essa luz que está subindo? Aí o benfeitor fala assim, meu filho, meu filho, é essa luz que está subindo, que está lá em cima. São pretos velhos. São pretos velhos. Aqueles que são discriminados por alguns, religiosos, fanáticos, intolerantes, preconceituosos. Essa luz que você está subindo, vamos tentar segui-los? Porque o benfeitor não vai perder a oportunidade de ensinar o pupilo, né? Mostrar para ele o quanto ele ainda tem que crescer. E aí ele pega o pupilo e fala, vamos, vamos tentar segui-los. Ele pega o pupilo, acopla nele, porque o pupilo não consegue sozinho, e ele começa a subir vibratoriamente. Subir vibratoriamente. Ou seja, quanto mais ele sobe, são camadas. Camadas, camadas. Quanto mais sobe, a frequência é maior, tá? Quanto mais sobe, a frequência é maior. E ele está subindo, tentando seguir o preto velho. E o preto velho está subindo, mas... E aí chega uma hora que o benfeitor é iluminado, hein? O benfeitor chega uma hora e fala assim para o pupilo dele, eu vou parar. Aí o pupilo fala, por quê? Não dá mais. Só consigo até aqui. Acima disso, a frequência é mais alta. Eu não tenho essa frequência. E o preto velho está lá em cima. E o cara que está ali é um benfeitor, evoluído. Não conseguiu ir atrás do preto velho. Não conseguiu. Imagina a dimensão qual o preto velho não está. Está achando que ele está na colônia nosso lar? Os caras estavam em Aruanda. Aruanda é uma colônia muito mais elevada do que nosso lar. Muito mais. Nosso lar fica a 50 quilômetros da crosta. Aruanda fica a 500. É muito mais alto. A frequência em Aruanda é muito mais alta. Então, onde é que esse preto velho foi se Aruanda já é uma colônia muito boa? Onde esse preto velho foi? E quando ele está lá, outras luzes apareceram. Outras luzes apareceram. Quem são as outras luzes? São outros pais velhos e mães velhas que estão vindo receber o outro. Que estava lá no centro de um. O ritual. Incorporado no médium fazendo caridade. Ele fez o trabalhinho dele no centro de um. Aruanda e subiu para o seu lugar de origem. E aí os outros pretos velhinhos vieram recebê-lo. Numa dimensão altíssima. Fora da compreensão humana. Fora da compreensão humana. Porque quando o benfeitor começa a subir com aquele lá que está ali do lado dele. Quando o benfeitor começa a subir, tudo começa a mudar. O local ele fala, nossa, o local que nós estamos agora, a dimensão, o local exala uma música celestial. E é tudo extremamente diferente, totalmente diferente da nossa colônia espiritual. Imagine o que eles não viram e eles não conseguiram acompanhar o preto velho. Eles já estavam numa dimensão alta. E eles enxergaram o benfeitor e o pupilo do lado enxergou o que tinha naquela dimensão um pouco mais alta do que a Aruanda. Bem mais alta. E falam, nossa, totalmente diferente de Aruanda. Totalmente. Eu nunca vi isso na minha vida. Ele vendo, imagina ele que nem uma criança, vendo aquilo tudo, tudo novo. Tudo novo. O que que ele viu? Pergunta para os seus religiosos ortodoxos, para ver se eles sabem, que tem livros na cabeça. Pergunta para eles. Para aqueles que tem Kardec todo na cabeça, se eles sabem, eles não são um sabe-tudo. Eles não são um sabe-tudo, não tem soberba do saber. Pergunta para eles o que que tem nessas dimensões. E não tem frequência nem para ir em nosso lar. Então, o cara ali era um benfeitor. Ele já era um espírito elevado, junto com o seu pupilo. Conseguiram subir legal, porque o cara era um espírito evoluído. Mas o cara não conseguiu acompanhar o preto velho. Ou seja, o preto velho é muito mais evoluído do que aquele benfeitor que já é evoluído. Vocês têm ideia do que aqui é uma dimensão onde habitam pretos velhos? É melhor nem entrar. Seria legal pegar um monte de gente preconceituosa aqui da Terra, quando desencarnar, e levar para fazer um tour numa dimensão de preto velho. Vai ser uma humilhação. Mas uma humilhação que eu acho que eles seriam capazes até de entrar em ovoidização. Melhor nem levar, porque a humilhação vai ser muito grande, sabe? Porque vai dizer assim, nossa, como eu fui um idiota quando eu estava encarnado lá, preconceituoso. Porque o plano espiritual existe. Que era as pessoas acreditando ou não.